Traumas, emergências, falta de ar intensa, por exemplo, são sintomas que devem levar o paciente à unidade de pronto atendimento, a UPA, da Zona Norte, em qualquer horário. Agora, sintomas gripais mais leves, que podem tanto ser uma gripe mesmo, como covid, esses, a partir de segunda, devem ser atendidos na unidade de saúde mais próxima de casa. As mudanças, segundo o secretário Marcelo Figueiró, se devem a medidas de economia e por ver que neste estágio da pandemia já é possível descentralizar este tipo de atendimento. A partir de segunda-feira, o centro de triagem que funciona junto à UPA há praticamente dois anos, ele vai passar a funcionar apenas 50% do dia, a partir das 8 horas da noite até as 8 da manhã. O público que comparece lá para ser testado, para receber uma medicação, para receber, enfim, um exame médico, ele deverá se direcionar no período da tarde, no período da manhã, para os postos de saúde. É uma mudança que está ocorrendo pela necessidade que a gente tem de começar a voltar à vida normal. A fase atual do covid, ela demonstra que a doença continua, mas ela, graças à vacina, hoje Cachoeira está com mais de 80% da população vacinada em duas doses, graças à vacina, diminui a agressividade da doença. E a partir daí, nós temos que redimensionar também a nossa forma de ação no município. Com as mudanças, a saúde listou sintomas que devem ser observados pelos pacientes para orientar na hora de buscar atendimento. Resfriado, coriza, tosse leve, cansaço, dor muscular, dor de cabeça, calafrios ou diarreia, por exemplo, deve-se buscar atendimento na unidade de saúde. Agora, falta de ar, tosse persistente com desconforto respiratório, pressão no tórax, dedos ou boca azulados, febre alta e persistente, esse atendimento deve ser buscado na unidade de pronto atendimento da Zona Norte, a UPA, a qualquer momento do dia. Qualquer um dos dez postos de saúde que existem em Cachoeira, na sede, podem atender, podem fazer o exame, enfim, podem fazer tudo que era feito na UPA, certo? Na noite, é lá na própria UPA. Se tiver algum sintoma durante o dia, é mais complicado, né? Falta de ar, arrochamento das extremidades, enfim, os sintomas que a gente reconhece como síndrome respiratória aguda, grávida, aí procura a UPA. O local é a UPA, né? Mas aquele local amplo para testar apenas síndrome respiratória, uma pessoa que está com uma tosse, que está com uma dor de cabeça, isso é no posto de saúde a partir de segunda-feira. A nova variante, embora ela seja mais, ela consiga se espalhar de uma forma mais eficaz do ponto de vista do vírus, vamos dizer assim, ela é menos agressiva. Então, a própria variante, ela já se encontra no ambiente e a chance das pessoas pegarem, ela é grande naturalmente. Elas têm que ser testadas em algum lugar. Nesse momento, o local ideal que nós entendemos, depois de muita avaliação, é que seja no posto de saúde. Até porque tu não concentra todo mundo num lugar só, tu vai poder... Tem hoje em torno de 80 pessoas que são atendidas lá no centro de triagem da UPA, essas 80 pessoas vão ser diluídas entre os 10 postos. Daria em torno de 8 pessoas para o posto de saúde, numa média. Claro, alguns vão ter mais, outros vão ter menos, mas numa média seria isso. Isso eu tenho certeza que vai facilitar também a nossa organização para poder fazer a testagem, poder fazer o encaminhamento dessas pessoas. Então, vamos lá, vamos lá.